TV Divirta-se Festival Jazz e Blues 2012 Estamos aqui com os participantes de uma importante orquestra de Baturité Qual o seu nome? Luiz Henrique Luiz Henrique Abel Abel Luiz Olavo Luiz Olavo Vocês são todos de Baturité? Sim E como é que foi? Como se chama essa orquestra? Como foi criada? Fala um pouquinho Foi criada pelas irmãs Baturité Da Santa Casa É, da Santa Casa E como é que foi? Você tem quantos anos? Eu tenho 13 Você? 13 13 anos Vocês entraram na orquestra e aprenderam a tocar instrumentos? Como foi? Qual o instrumento que vocês tocam? Os três trocam flauta? Contralto Contralto Flauta? Contralto Contralto também Todos com tralto? Não, sou soprano Soprano E aí, vocês estão gostando? Há quanto tempo vocês participam da orquestra? Eu participo do projeto há 4 anos, mas da orquestra é 3 Olha, e você? Estou há 2 anos Você? Estou há 3 anos no sul Em uma orquestra, 4 anos no projeto É, e o que vocês estão achando? Vocês viajam muito com os shows? Aham Qual o lugar mais legal que vocês já foram? Esse É, vocês gostaram do festival? O festival daqui O que vocês acharam? Qual foi a sensação de tocar no festival Jazz Blues? Fala aí, doutor, você? A maior sensação é quando o pessoal aplaudiu nós em pé Foi emocionante? Foi literalmente como pisar nas nuvens Pisar nas nuvens? E você, qual foi a parte mais legal? Eu não tenho explicação, porque eu sempre dividi o palco com os melhores músicos É, né? Não tem como você esquecer, nem definir Vocês pretendem continuar na carreira de músicos? Sim Sempre pretendem ir para alguma outra orquestra, alguma coisa assim? Tem algum outro sonho? Alguém quer ser cantor? Astro pop? Mas assim, eu não toco só flauta, eu também toco guitarra Você toca guitarra também? É Aí você tem alguma banda? Tem um, lá em Baturité nós toca na catequese lá Olha, vocês são todos da igreja católica, né? Sim O outro já está paquerando ali com as meninas que estão aqui atrás, né? Hoje é carnaval Vocês pretendem continuar assistindo os shows do festival? Se nós ficar aqui, nós vamos descer logo, nós vamos ocupar bastante pouco, né? Se a gente tiver o frio da gente aqui Se a gente tiver a chance de ficar aqui, a gente assiste Ou então, pessoal, faça um apelo para o Festival de Jazz Que vocês continuem E assistam os grandes shows Parabéns pelo trabalho de vocês E dê um hello para o Divirta-se Até a próxima Tchau, pessoal